Luz das estrelas, laço do infinito Gosto tanto dela assim Rosa, amarela, voz de todo grito Gosto tanto dela assim Esse imenso, desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor Minha linha do Equador Esse imenso, desmedido amor Vai além de seja o que for Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela assim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela assim Essa despessura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu Gosto tanto dela assim Isso pra mim é de ver Céu de Brasília, traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela, sim Essa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu Bolo sul, meu azul, luz do sentimento nudo Esse imenso despedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar E lembrar que nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é de ver É isso pra mim é de ver É isso pra mim é de ver E o carro vai